Serra é o que? Chaguarinho Ela pegou um monte Olha galera, nós vamos vencer mais uma espécie. Não tem como vencer tudo, né? Não tem como vencer tudo, né? Não, não tem como vencer, não tem como vencer. Ah, trolei tava aqui debaixo dele. Não, não tem como vencer. Não, não tem como vencer. Não tem como vencer, não tem como vencer. Não tem como vencer. Não tem como vencer. Não tem como vencer. Deus abençoe. Não tem como vencer. Não tem como vencer. Não tem como vencer. Não tem como vencer, mas não tem como vencer. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL